Fala, mestres da minha querida Calderber, temos aqui uma notícia muito boa que saiu ontem, dia 1º de outubro, da Famitsu. Famitsu, pra quem não sabe, é a maior revista no mundo, otaku, dos jogos, que abrange a comunidade de entretenimento audiovisual no geral do Japão, é a maior revista de lá. E aqui eles trouxeram um artigo muito interessante comentando que o Fate Grands Order está entre os três primeiros em receita anual desde 2016. E também comenta que o número de usuários mensais nos últimos três anos permaneceu em um milhão e a taxa de retenção atinge um nível elevado de mais de 25% em 90 dias. A gente vai ver isso aqui tudo com calma, esse artigo é muito interessante. Levando em conta, um detalhe em específico, isso daqui é apenas o servidor japonês. Apenas o japonês, tá? Porque pra quem não sabe, o Fate Grands Order, ele não é tudo alocado em apenas um aplicativo, porque ele tem muitos eventos que são sazonais a determinado país. E isso acaba separando os servidores. Nós temos hoje o servidor global, que é o NA, que abrange vários países, incluindo o Brasil. Temos o japonês, que é o principal, que é o mais recente, que tem os contatos mais recentes. Temos o coreano, que tem a diferença de um ano, diferente do global, que tem a diferença de dois anos. E temos a versão chinesa, que eu não sei ao certo qual é a diferença de tempo. Provavelmente é um ano também, porque o NA foi basicamente o último a ser lançado. Temos esses quatro servidores, coreano, China, Japão e o global. O global abrange diversos países, que é o que tem o idioma em inglês. Isso acontece também pelo fato de censura. Lembra-se que a China tem um fator de censura muito grave, muito grave mesmo. Então é até bom que só eles se lascam com o governo ferrado deles lá. E o resto do mundo pode ficar mais tranquilo nesse quesito, principalmente o global e o JP. Não precisam ficar se atentando nesse quesito. Ah, a gente vai deixar de lucrar, por que não tá censurando e o aplicativo não vai ser permitido na China não, cara. Tá lá o servidor deles, eles que sofram com o governo deles. E aqui é mais de boa. Por mais que a China realmente dê bastante lucro para o FGO. Mas aqui é só o JP. Esse artigo é só sobre a versão japonesa. Vamos lá. A Famitsu usou a Sensor Tower. Pra quem não sabe, a Sensor Tower é quem mede o lucro. Não é o lucro não, mas o faturamento dos aplicativos no geral. De acordo com cada mês, você consegue olhar lá. Lembrando que isso é apenas pra Play Store e para Apple Store. Isso daqui não tá contabilizando os lucros que o faturamento que o Fates Grands Order ganha através do site do Aniplex, que já tá há um bom tempo já. Pra quem não sabe, o Fates Grands Order JP, você pode logar no site do Aniplex e fazer compra diretamente no site do Aniplex. Tudo que a compra é feita pelo site do Aniplex não é contabilizado aqui, na Sensor Tower. Então vai além. A quantidade que o Fates Grands Order ganha vai além do que tá sendo listado aqui. Assim como alguns outros Gatchers, como o Watering Waves, a fonte principal de lucro dele é no computador. É a compra feita pelo computador, não pela Play Store. Então não é contabilizado também na Sensor Tower. Lembrando que, por esse método, os Gatchers não precisam pagar 30% de taxa para a Play Store ou a Apple Store. De 2016 a 2023, a FGO permaneceu entre os três primeiros. Além disso, olhando para o período de agosto de 2021 a julho de 2024, a média de usuários ativos no Japão foi superior a 1 milhão. Confirmando que continua a receber suporte dos usuários. Mais de 1 milhão de usuários ativos. Isso daqui provavelmente é diário, tá? Isso é bem surreal. O MAU, usuários ativos mensais. A empresa também mantém uma taxa alta de retenção de usuários com mais de 40% no sétimo dia, quase 30% no décimo trinta e mais de 25% no sexto e nonagésimo. Isso daqui, para quem não está entendendo, é quando a pessoa cria a conta e continua a jogar. Essa é a taxa de retenção. Então nós temos aqui 25% de taxa de retenção em 90 dias para cima, o que é uma taxa extremamente alta. Lembrando que Gatchers geralmente as pessoas largam. É normal uma taxa cair bastante e 40% no sétimo dia. Cara, isso daqui é surreal. É muito bom, uma taxa alta de retenção. A própria Famitsu está confirmando isso daqui. E vamos lá para mais dados. Lembrando que o que define a qualidade de um Gatchers não é apenas o faturamento, né? Na verdade, o faturamento pode indicar que ele não é legal com os players. E eu vou chegar nesse ponto mais pra frente. O Grands Order celebrou seu nono aniversário e continua a ser popular e está entre os 10 primeiros em termos de receita no Japão desde 2015. Com uma taxa de usuários ativas média de mais de 1 milhão nos últimos 3 anos. A FGO é popular no Japão desde o seu lançamento. Comemorou seu nono aniversário. Tornando-se um dos principais jogos para celular no Japão. E mostra que o Fate's Grands Order está entre as 3 principais receitas de jogos para celular no Japão desde 2016. Com a quantidade média de usuários ativos de mais de 1 milhão desde agosto de 2021. Cara, isso é muita coisa. O RPG móvel baseado, blá blá blá, lançado, vai começar a falar sobre o Stainite 2004. Está aqui, ó. Está sendo desenvolvido em mercados ao redor do mundo. Vai falar que está na China, Estados Unidos. Mas a presença se destaca no Japão. Cara, esqueça o real. É apenas o Japão. Se você incluir os outros, fica maior ainda, cara. É o bagulho surreal. Lembrando que os servidores, eles vão somando e vai dando uma quantidade enorme. E, às vezes, apenas o NA, apenas o Global, passa o JP dependendo da temporada. Tem vezes que a temporada é ruim e que ninguém roda. Porque o FGO só depende de banner. Não tem passe, não tem assinatura, não vem de skin. Não tem nada disso ali. Não tem sistema de constelação horrível, ganancios. Então, ele só depende de banner. Então, quando tem uma temporada ruim no FGO, no JP, às vezes o NA passa. Aconteceu isso no aniversário, no Summer do NA, que passou o JP porque o pessoal estava salvando do JP para o Summer, para o aniversário. Acontece. Então, tem a China também, que lá tem bastante população. Uma das maiores populações mundiais. Vende muito lá. Na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos de sucesso financeiramente do mundo. Então, não tem muito o que comentar. De acordo com o Ascensor Tower, o jogo permaneceu entre os 10 primeiros em termos de receita de jogos para celular no Japão. Em cada ano de 2015. Ao primeiro semestre de 2024. Cara, isso aqui é surreal. Lembrando que o Japão numerou em gasto, cara. E aqui mostra o gráfico, onde ele comenta. Como você pode ver no gráfico acima, esse trabalho foi classificado entre os três primeiros de 2016 a 2023. Demonstrando seu poder aquisitivo estável no Japão. Embora existam muitos títulos novos e títulos existentes com raízes fortes. Não existem muitos jogos para celular que possam atingir esse tipo de desempenho. Você vê que ele só cresceu de 2015. Parou de crescer a partir de 2019. Ele começou a cair. Ele vem caindo. Mas mantém uma taxa altíssima. Ridícula de alta. Porque, obviamente, o tempo foi evoluindo. O jogo foi tendo cada vez mais players que já tem muito boneco. Ele não tem tanta necessidade de rodar por novos bonecos. Você vai querer mais maximizar aqueles que você já tem. Então, a quantidade de pessoas que vão crescendo no jogo vai caindo. E também vão vindo novos concorrentes. E, mesmo assim, olha essa estabilidade. Olha o quão demora para cair. Isso daqui é um marco histórico. Por isso que eu falo que o FGO é o maior gacha do mundo. Por causa disso. Isso aqui é surreal, cara. Vamos lá. Não é apenas a receita que se destaca. Exatamente. Isso aqui é também importante. De acordo com os dados da Sensor Tower, quando comparamos a quantidade de usuários ativos no jogo, no Japão, China, Estados Unidos e Coreia do Sul, que são os servidores que tem, que são os principais mercados do Fate's Grands Order, descobrimos que o Japão tem um nível esmagatoramente alto. Isso daqui é meio óbvio. Não precisa nem falar. Todo mundo já sabe disso. Não dá para saber qual é o que. Porém, o que está em cima provavelmente é o japonês. Olhando para o período de agosto de 2021 e a julho de 2024, a média de usuários ativos no Japão é superior a 1 milhão. Cara, isso é muita coisa. Você pode ver que não é uma popularidade temporária. Mas continua a ganhar grande popularidade entre jogadores móveis japoneses. Continua a ganhar. Fate's Grands Order tem uma alta taxa de retenção em comparação com jogos móveis populares no Japão, como Monster Strike e Puzzle & Dragons. E aqui tem o gráfico mostrando. A taxa de retenção é um dos fatores que sustentam alto nível de usuários ativos. De acordo com os dados da Sensor Tower, os 5 títulos de jogos para celular com maior bilheteria do Japão no segundo trimestre é Monster Strike. Em primeiro lugar, segundo lugar, Puzzle Dragons. Terceiro para Monster on Legends. E Fate's Grands Order vem em quinto lugar. Isso é muito louco. Olhando para as taxas de continuação destes 5 títulos do Japão, a alta taxa de continuação de retenção do Fate's Grands Order se destaca. De acordo com os dados da Sensor Tower, a taxa de retenção do jogo permanece superior a 30% no trigésimo dia, superior a 25% no sexta zero e nonagésimo, o que a gente já viu lá em cima. Cara, isso é muito bom. E os jogos para celular comparados são todos títulos populares no Japão, mas Fate's Grands Order se destaca em termos de taxa de retenção. Isso aqui é muito importante, porque dito o futuro do jogo, o que adianta um jogo sem players? É a mesma coisa, o que é uma escola sem alunos? O que faz o jogo sem os players? Então a retenção diz muito sobre o futuro do jogo. É uma coisa que não vai acontecer, eu vejo muitos memes falando sobre o fim do FGO, eu vejo o Naso falando, o Takeuchi falando, eu ouço isso desde que eu comecei a jogar. Desde que eu comecei a jogar lá em 2018, eu ouço isso. E é muito difícil um jogo dessa escala fechar, enquanto tiver retenção, enquanto tiver público, ainda mais com o Kanu já anunciando que... Kanu não, foi o Naso. Toda a Tsepemun comentou que depois da parte 2, quando fechar a história ano que vem, que vai fechar ano que vem, vai ter um novo modo de gameplay incrível. Foi o Naso que comentou isso. Então, eu aposto que o Naso vai trazer o Grail Front fixo, como um tipo de gameplay fixa no jogo que vai ter. Assim, eu pessoalmente tenho meus sonhos objetivos, mas o vídeo não é pra isso. O ideal seria uma coisa, mas isso deve ficar longo se eu comentar. Vamos lá. Observando o engajamento usando dados do Sensor Tower, descobrimos que o número médio de exceções em semanas está no mesmo nível de Honkai Star Rail, da Mihoyo, eixo vertical do gráfico, e o tempo médio de uso da semana e minutos é no mesmo nível do Puzzle and Dragons e da Monster Strike. O tamanho médio de cada círculo representa o número de dias, mês de uso, mas não há grande diferença, sendo aproximadamente 13 dias. Cara, isso aqui é surreal. O Honkai Star Rail é um jogo novo, não tem nem dois anos, sabe? Ele está com boom de sucesso por ser novo. Tudo que é gacha novo, ele tende a ter boom no começo. A tendência é ir caindo. Mas você tem a ideia que o Grandsword está no mesmo nível deste novo jogo da Royal? Você tem ainda a ideia de que é só a versão japonesa? Mano, isso aqui é surreal. É o que eu digo, a retenção, a quantidade de players ativos, dependendo da análise que está sendo feita, dependendo das coisas, vale mais do que a receita a ser ganha. Isso aqui é surreal. Além disso, de acordo com os dados da Audiencia Insights da Sensor Tower, o número de usuários do Fates Grands Order no Japão no segundo trimestre de 2024 era uma proporção de 6 homens para 4 mulheres. Então temos 60% homens e 40% mulheres no Fates Grands Order. Isso aqui era maior, era igual para igual, era basicamente 50% homem e mulher em 2021, se não me engano. Só que agora decaiu um pouco as mulheres. Decaiu para 40%, temos aqui 60% do público sendo homem e 40% sendo mulher. Então agora você entende por que o Oberyn não vendeu muito, não só por causa do meta. Por que o Proto Arthur ainda entra em Hates Up? Porque ele é um dos favoritos entre as mulheres, isso está na pesquisa Famitsu, também do público. Mas vamos lá. A faixa etária é entre 25 a 34 anos. Esse é o grupo mais elevado, representando 45%. Entre as pessoas do mesmo período, os core games se destacam em comparação com a população em geral, indicando o apoio contínuo dos jovens jogadores móveis. Isso aqui é muito incrível, cara. Aqui mostra o gráfico da idade e do gênero. Muito louco isso, cara. O gráfico está em japonês, mas ele explicou aqui, né? Isso aqui está sendo traduzido pelo Google. Essa página original aqui é em japonês. Cara, isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Tem que levar em conta que é apenas o JP. Os outros servidores escalam muito. Deixa eu botar aqui o gráfico para mostrar para vocês. Esse daqui foi o dado que tivemos do Fate of Grands Order global, tá? Do global que eu falo todos, somado todos os servidores, na época do aniversário do JP. Quem tem mais de 50% da receita vem no JP do Fate of Gold, tá? Porque os outros servidores têm um ano, dois anos de atraso. As pessoas podem salvar. Não tem esse gacha gamba que você precisa pagar para conseguir os bonecos. Então, o JP vai ter mais receita por conta disso. Então, temos aqui o Grands Order em um mês conseguindo bater de frente com um dos maiores hoje em arrecadação, arrecadação destaque para arrecadação apenas, tá? Num quesito de retenção, qualidade, nem nada do tipo. Com o Star Rail e também com o Genshin, que infelizmente é o jogo que arrecada muito, mesmo sendo um jogo bem ruim. E no mês em que estamos, em setembro, você vê que o Grands Order já caiu drasticamente. Por que ele cai? Porque ele não tem nenhum sistema para manter o lucro dele. Por exemplo, se você pegar o Honkai Star Rail, o que ele tem? Ele tem sistema de passe de batalha, porque você se beneficia muito com passe de batalha. O pago, porque o gratuito no Endgame é horrível. É tipo o passe da batalha, se tivesse no FGO, dá free points para você. No pago, ele te dá cento e quartos. Você vai querer pagar. É um bônus. Você tem a assinatura, você ganha por dia uma quantidade extra de gemas, porque você está lá pagando. Entendeu? É até maior do que a diária. No Genshin Impact, por exemplo, também é da Royo. Não sei no Tocante a do Star Rail, porque pelo que eu entendi até agora, não veio skin. Mas no Genshin Impact, você paga pela skin mais de 100 reais por skin. Uma skin que nem muda a animação, nem muda a voz, nem muda nada. Só roupa, literalmente. Num gacha. Vender skin em um gacha. Você tem venda de packs para você. Isso daqui também tem no Watering Waves, tá? Tudo isso que eu estou falando tem no Watering Waves também. Exceto skin, porque o Euterine ainda não lançou skin no Watering Waves. Resumindo, os gachas que geralmente têm lucro constante mensalmente, são gachas que são estupidamente gananciosos com os seus players. Principalmente com o sistema de constelação, que você precisa rodar 7 vezes por um mesmo boneco para conseguir todas as mecânicas dele. Isso é ridículo. E ainda tem gente que reclamava do sistema de moeda do FGO, que você tinha que rodar 6 vezes pela MP6. Se bem que hoje, os japoneses reclamaram de eles terem adicionado novas apêndices sem você conseguir mais moedas. E agora está bem mais fácil você conseguir, por causa que o bom é que está dando mais moedas do que antes, hoje no JP. O NA vai receber isso daqui a dois anos. A não ser que eles adiantem. Eu acho meio difícil que eles adiantem. Mas de qualquer maneira, o Grands Order, ele só vai lucrar alto se tiver alta quantia de banners. E mesmo assim, meu amigo, e mesmo assim, temos aqui os dados da Famitsu, usando os dados da Ascensor Tower, porque isso daqui é da Ascensor Tower, tá? Lembrando que não utiliza outras fontes de renda. que indica que o VFGO está entre os três primeiros e a receita anual desde 2016. Receita anual, não mensal. Ele está aqui falando da receita que ele ganha por ano. Isso aqui é ridículo. E o mais incrível é que a retenção não está caindo, e sim está elevado. Isso aqui é surreal. Uma coisa realmente interessante de se ver. Eu acredito que o Grands Order, ele se aprimorar algumas coisinhas aqui a colar, principalmente no quesito Endgame focado em gameplay. Isso aqui tende a crescer ainda mais. O Fate Grands Order não é um jogo ganancioso, porque muita gente acha que é isso. Lembre-se que esses gachas aqui, principalmente os da Royal, o hate deles é pior do que o FGO. Você reclama do hate do FGO? Você sabe que lá é 0,6% de hate. E o Hates Up é 50%, enquanto o FGO tem 1% de hate. E o Hates Up é 80%. Nós temos uma diferença gritante de taxas bem melhores em comparação a um ao outro. Além de que nós não temos tudo o que eu citei do sistema de constelação, venda de 1 milhão de coisas, banner de arma, pra quem não sabe, essa porcaria horrível. Eu jogo o Watery Waves, joguei Genshin por muito tempo. Eu detesto o sistema de arma. É tipo você botar Craft Essence limitada pra você poder rodar, tipo ter banner de Craft Essence, a Craft Essence assinatura da Artura, a Craft Essence assinatura da e-book. Uma bosta isso. Isso basicamente pega a mecânica do personagem e joga no outro. O sistema de constelação também é uma bosta. E tudo isso é feito pra pessoa gastar mais, pra conseguir caixar mais no jogo, pra conseguir mais coisas exclusivas pagando. Coisa que não tem no Feito sobre um Disorder, porque você vê que é um sistema universal. É um sistema ridículo de moedas, sendo bem sincero. A única coisa que vale a pena lá é barra e level 120 se você tiver paciência pra colocar o boneco no 120. Então é uma coisa assim que você fica incrédulo, porque os devs, eles são realmente bem generosos nesse tocante. E mesmo assim, e mesmo com tudo isso, mesmo sem precisar colocar todos esses sistemas horríveis que eu citei, nós temos um jogo que tá entre os três primeiros anualmente desde 2016, com a retenção aumentando. Como eu já li aqui com vocês, acompanhei com vocês, essa queda aqui é muito lenta pra um gacha ainda mais. Num gacha que, sim, o FGO violou muito, mas que tem muitas coisas ainda, são no passado, são mecânicas desde 2015, principalmente interface, eles não mudaram. Ainda é a mesma interface desde 2015, interface que eu falo, a tela ali, os menus e tudo mais, teve uma mudança assim, mas não foi de tipo, nossa, que mudança, mudou tudo, não, não, é a mesma coisa. Você vê que é um jogo que realmente faz sucesso desde o seu lançamento por causa da sua essência, pelo que ele é, pelo quão bons desenvolvedores eles evoluíram um jogo, se você comparar ele de 2015 pra hoje, é outro jogo, não é o mesmo jogo. Isso é incrível, é surreal. Por mais que ele tenha seus defeitos, sim, tem seus defeitos, principalmente o InDesign Game, que é o maior defeito dele, hoje o maior defeito do Grands Order é o InDesign Game dele, que eu acredito que vai ser aprimorado depois que festar a história da parte 2, que é o Order Call. É o Cosmos in the Lost Battles, Order Call, tá dentro do Cosmos in the Lost Battles. De qualquer maneira, é bem interessante ver essa notícia e eu tenho um otimismo de que o Grands Order vai se tornar cada vez maior, trazendo mais novidades aí pra gente, principalmente pro pessoal que tá aqui do outro lado do mundo, que tem o servidor global que ajuda na receita. Lembrando mais uma vez de que apenas o JP, apenas o JP tá peitando o Star Rail, que é o jogo novo, um gacha novo tem mais chance de bombar, é incrível, realmente é surreal, muito bom mesmo. Enfim, pessoas, deixa a sua opinião aqui embaixo, comenta e deixa o like. Valeu, beijo na bunda. Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Muito obrigado, Alex Ribeiro Daniel, Rony Gomes do Santos, Lucas José e Mep. Quer apoiar? Liga na descrição. Deixa o like, compartilha e comenta. Valeu!